Presidente, o senhor falou aqui da sua relação com o ministro Camilo Santana, de que ele é o maior líder do Estado do Ceará. Como é que é a sua relação hoje com o senador Cid Gomes? O senhor teve algumas rusgas aí com o irmão dele, o Ciro, a gente já conhece esse afastamento político, vamos dizer assim, em relação ao Ciro. Mas em relação ao Cid, o senhor tem dialogado aí nos últimos anos, inclusive convidou o senador para se filiar ao MDB, o irmão dele, o prefeito Sobral, Ivo Gomes. Como é que está essa, vamos dizer assim, sua relação com o irmão do Ciro, o Cid, que hoje é senador, seu congressista lá com o colega Cid? Olha, essa questão com o Ciro, todo mundo sabe como nasceu. Eu tinha uma eleição praticamente já vencida, perdi a eleição, tirei 49, quase 50% dos votos naquela eleição. Então, me tiraram a última semana de rádio e de televisão. O Ciro era o porta-voz da maldade naquele momento e criou fatos que não existiam. Ele criou fake news, que na época não era nem moda em 2014, ele criou fatos que não existiam. Mexeu com reputação de pessoas que sequer lhe conheciam. E aí não foi o debate político. Aí foi a covardia, a mentira atirada num campo pessoal. E daí nasceu realmente uma rusga, uma diferença. Eu tenho mais de 12 processos já ganhos, inclusive um apartamento do senhor Ciro Gomes. Para mim, a relação, minha relação lá de admiração e de respeito e de firmeza de palavra, para mim, é o Ivo Gomes. Eu tenho muita admiração, muito respeito pelo Ivo Gomes. Até porque eu aloquei, não me lembro nem quanto era o valor na época, para a cidade de Sobral. Eu consegui liberar uma condição que tinha lá no Senado, retida de uns valores de empréstimo para a cidade de Sobral. Mesmo no auge da discussão com o irmão, eu liberei para o Ivo. E ele, em todas as discussões, em todos os questionamentos que se faz, a ele, ele sempre afirma a mesma coisa. Aqui foi o senador Eunice que trouxe isso aqui e tal. Então, eu, para ser sincero, a minha relação nos Ferreira Gomes, de admiração, de respeito no coração, chama-se Ivo Ferreira Gomes. E o senhor, como o senhor falou, esse racha...